Se você quer transformar a qualidade do seu headset disso, pra isso, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como a gente vai fazer essa configuração que é muito simples e rápida, então vamos lá! Salve gamers, Luquitas aqui, e hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira fácil, rápida e totalmente de graça pra como melhorar a qualidade de áudio do seu headset. Se você comprou um headset novo, quer deixar ele com áudio ainda melhor, ou se você tem aquele headset que tá um pouquinho mais antigo e quer melhorar a qualidade dele, fica até o finalzinho desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, beleza? Mas olha, vamos começar aqui pelo primeiro passo, que é um dos mais importantes na minha opinião, que é basicamente instalar os drivers de áudio do seu PC. Muitas vezes você acaba de formatar o seu PC e ele não vem com o driver de áudio instalado, então a gente vai vir aqui, no caso a minha placa mãe é essa aqui, B450 Pro M.2 Max, vou vir aqui na aba Drivers, clicar aqui em Select Windows 10, no meu caso, e Onboard Audio Driver. Eu sempre baixo esse aqui, Helltech High Audio Definition Audio Driver. E esses aqui são os drivers de áudio do meu PC, tanto é que você consegue ver, eu baixei aqui 2 horas da tarde, beleza? Então eu já deixei ele configuradinho pra não ter problemas com o meu áudio, beleza? E é claro que quando você instala os drivers, já fica muito top, beleza? E agora o próximo passo é onde a mágica vai acontecer. Eu já mostrei pra vocês vários softwares de como equalizar o headset, deixar melhor ainda a qualidade de som, beleza? E agora eu vou te mostrar mais uma opção que é totalmente gratuita e praticamente uma das melhores que eu já vi. Tanto é que tem até alguns headsets que já vem com esses softwares de equalizadores, mas não são tão interessantes, então a gente consegue utilizar esse carinha aqui, ó, que é o FX Sound. E rapaziada, olha só, FX Sound agora é 100% gratuito e irrestrito, ou seja, o aplicativo antigamente era pago e tinham menos funções. Então eles adicionaram algumas funções e agora tá totalmente gratuito, beleza? E cara, eu já testei esse software antes e sim, ele é realmente muito bom, é muito funcional e eu nem tinha lembrado dele. Só que como ele ficou 100% gratuito, no caso, a sua versão Pro, agora sim tá muito top de utilizar, beleza? Então vamos lá, olha só, tô aqui no site, mostro aqui um pouquinho como você pode aprender sobre as configurações, né, dar uma, sei lá, dar uma certa grana pros caras continuarem com o projeto e não acabarem com o aplicativo, que sim é muito top, tá? Então, olha só, aumente o volume, os graves e a qualidade do som para o Windows, então você consegue fazer uma equalização completa do seu headset, da sua caixinha de som, onde você estiver utilizando dentro do seu PC, beleza? Olha só, incrível para tudo que você ouve, músicas, TV e filme, transcrição e até mesmo videogames, no caso, que é o que a gente vai utilizar, beleza? E também você pode, ó, personalizar o som do seu gosto, então assim, se você manja mais ainda, você vai ter com certeza uma qualidade de som ainda melhor, porque você vai conseguir configurar manualmente, beleza? Tem aqui, ó, opção de equalização, visualizar como você tá falando, efeito de som, então, cara, é um software completo, tá? Então, temos aqui tudo certinho, falando um pouquinho, né, e aqui você pode, ó, aumentar o som hoje, no caso, é só você fazer o download, no caso, clicar aqui, ó, fazer download grátis para o Windows e fazer a instalação, tá vendo? Com o meu tal, com o umzinho aqui, é porque eu já baixei, eu baixei e instalei, então, o software, rapaziada, ó, mostra até um pouquinho, ó, como que funciona os sistemas estéreos, e galera, é muito importante que vocês leiam, então, esses tópicos, porque esse é um aplicativo que funciona como se fosse em driver instalado no seu PC, com o software junto, beleza? Então, dá uma olhadinha, que isso é muito importante, certo? Bom, galera, agora, então, eu estou aqui, ó, com o aplicativo aberto, beleza? Ele é muito simples de usar, cara, é esse aqui, ó, FX Sound, beleza? Bom, vamos começar, pela esquerda aqui, a gente tem esse geral, que no caso, é o preset de som padrão, que o aplicativo já inclui, e quando ele está aqui, ó, tudo vermelhinho, olha só, ele está funcionando, já está presetado essa configuração de som para o seu PC, para o seu headset, no caso, beleza? E se você clicar aqui, ó, no botãozinho de desligar, está cinza, isso significa que ele vai estar funcionando do jeito que o seu headset era para estar antes do aplicativo, beleza? Então, eu quero fazer ele funcionar, no caso, eu clico aqui, está vermelhinho, já está ativado, tá? Aqui na esquerda, galera, a gente tem alguns presets, então, tanto para filme, TV, música, gaming, best boost, e cada vez que você clica aqui, ó, além de ele já automaticamente presetar a configuração que a gente quer, ó, mexe nessas paletas aqui, está vendo, ó, aqui está para 98 Hz, mais 3, clareza em 2, se eu colocar aqui, ó, em TV, ó, vai para 116, 0, mais 0, e a clareza vai para 4, então, essas configurações vão mudando de acordo com o preset que você escolher aqui, certo? E aqui na direita, a gente consegue escolher qual é o dispositivo que a gente vai utilizar, Então, se você tem uma caixinha de som e um headset, é muito simples, se no caso está escolhido aqui, ó, alto-falantes Realtec, que no caso é o meu headset, beleza? Que já está configuradinho, eu clico aqui, ILG, SIGNAT, sei lá, não sei o que está escrito aqui, eu clico e pronto, ele já está funcionando na caixinha de som minha externa, ou na televisão que você estiver utilizando, beleza? Então, no caso, eu quero configurar para o meu headset, eu clico em alto-falantes, certo? E pronto, agora eu vou começar a fazer as configurações a partir daqui, certo? E galera, agora a gente tem duas coisas muito importantes, né? Duas configs que a gente vai começar a mexer, e aí que sim que o negócio fica bom, certo? Bom, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, tá vendo? Ele começa pela clareza, que vai de 0 a 10, beleza? E o que acontece, ó, quando você segura um pouquinho aqui, ele mostra, ó, melhora e eleva o high-end, fidelidade e presença, ou seja, quando você deixa aqui no máximo, você vai perceber os sons ainda mais claros, vai parecer que você está no lugar mesmo, certo? E vai deixar o som ainda mais nítido para você. Só que, se você deixar no 0, vai ficar do jeito que o seu headset era padrão, mas se você deixar no 10, cara, vai ficar muito exagerado, então não é tão legal. Isso é claro que depende de headset para headset, caixinha de som para caixinha de som, mas eu recomendo sempre deixar pelo menos, ó, entre 3 e 6. É a configuração que eu acho ideal, certo? Eu deixo sempre mais ou menos no 3, assim, porque não fica tão exagerado, e também não fica tão baixo. Você já percebe uma diferença, isso é muito importante, beleza? Aqui no ambiente, cara, é a configuração meio que para se deixar mais parecendo com você que está no ambiente, então ele vai deixar um eco. Eu sempre gosto de deixar aqui no 0, porque é uma configuração meio que padrão, certo? Porque, cara, se você deixar aqui no 10, você vai falar e vai ecoar bastante no seu som. Por exemplo, você deu um tiro, o som ainda do tiro vai ficar ecoando, então, para jogos, eu acho que não é tão interessante, beleza? Então, deixo no 0. Se você quiser ter uma, sei lá, percepção maior do seu ambiente, eu recomendaria deixar no máximo em 2 ou 3, mas eu acho que no 0, para mim, é a melhor configuração, certo? Som ao redor, isso aqui é como se fosse um 7.1, tá, galera? Eu não acho tão interessante colocar isso daqui, na maioria das vezes, você até pode colocar aqui, sei lá, em 5, que já vai te dar uma... Cara, dá uma diferença, mas pode ser que estraga um pouco o som e a experiência de cada jogo para jogo. Por exemplo, o Cold Warzone, ele fica legal em 3, sei lá, outros jogos, eu acho que eu deixarei em 2 ou em 0, dependendo do jogo, certo? Mas no Cold Warzone, por exemplo, eu deixei aqui em 3, mas eu vou chegar lá, certo? Próxima coisa é o impulso dinâmico, olha só, aumenta o volume geral e equilíbrio com processamentos responsivos. Ou seja, se você acha que o seu som do seu headset está baixo, mano, coloca isso aqui, ó, no 10. Só toma cuidado para não estourar o som do seu headset, que isso é muito importante, né? Então, eu vou deixar aqui no 10, por exemplo, mas como eu não sinto a necessidade disso, eu acho que, para mim, no 5 já está bom, certo? Reforço dos graves, cara, isso aqui é para melhorar os graves. Quanto mais alto, mais grave, quanto mais baixo, menos grave. Isso aqui você pode deixar aqui, ó, pelo menos no 5, balanceado. Se você é uma pessoa que gosta de graves, ele vai meio que forçar um pouco essa parte, então, eu achei que, ó, no 7 já está de muito bom tamanho, beleza? E lembrando, galera, essas configurações aqui, eu estou meio que fazendo de acordo com o meu gosto, com o meu headset e com o jogo que eu jogo, beleza? Isso é muito legal, porque você pode configurar do jeito que você quer, de acordo com o seu jogo e de acordo com o seu headset. E, galera, agora eu vou mostrar para vocês uma parte que é um pouquinho mais complicada, mas ela é bem completa e tem vários tutoriais interessantíssimos na internet de como configurar cada uma dessas opções aqui, beleza? Cara, como que eu vou fazer? Porque eu não faço ideia do que é cada coisa aqui, certo? Então, novamente, se eu seguro aqui, ó, ele mostra um pouquinho, ó, baixo, super baixo. Aumente isso para mais estrondos e baque, diminua se houver muito barulho. Então, ele explica o que cada configuração quer dizer, certo? Então, isso facilita muito. Então, nessa configuração, por exemplo, eu diminuiria aqui, ó, se tiver muito barulho. Então, conforme você vai jogando, cara, você vai equalizando, isso aí vai de acordo com o seu jogo também e o seu headset. Isso é muito importante vocês saberem disso, beleza? Cara, eu, ó, fiz uma configuração aqui de preset, que eu deixei isso aqui mais ou menos, ó, que é no mais 2, por exemplo. Eu não recomendo você passar das configurações aqui entre mais 5 e menos 5. Menos 5, o som vai ficar muito baixo, e mais 5, dependendo do que você mexer, vai ficar muito estourado, beleza? Então, eu acho que no máximo mais 5, no máximo estourando mais 6, cara, mas eu acho que isso, ó, mais 5 seria meio que o teto, beleza? E menos 5 também pra você escutar o que tá acontecendo, certo? A próxima aqui, ó, é o centro do seu som bass. Aumente isso para uma extremidade mais baixa. Diminua se os graves soarem avassaladores. No caso, se você acha que os seus graves estão muito fortes, muito estourados, você pode diminuir um pouquinho aqui, certo? Ou, se você quiser um pouco mais grave, dá uma aumentada aqui, que eu sei que você curte grave, então, ó, dá uma equalizada, dá uma equilibrada nessa configuração que vai ficar top. E eu toquei na terceira configuração, às vezes você lendo pode parecer um pouco confuso, como, por exemplo, a extremidade baixa da sua gama média. Cara, eu não faço ideia o que seria isso. Então, ele deixa um brestby resuminho. Então, por exemplo, aumente isso para tornar os vocais ricos e quentes. Diminua para ajudar a controlar instrumentos que saem sons altos e abafados. Então, se você quiser um pouquinho mais de voz, você aumenta aqui. Se você quiser aqueles sons que saem mais abafados, você dá uma diminuidinha, certo? Como eu disse, isso vai bastante no seu uso, no seu headset e também no seu gosto. E, bom, galera, cada um desses pontos aqui tem uma função interessantíssima. Como esse daqui, que no caso você mexe na banda do médio, esse daqui na banda do médio alto. Enfim, é como se você fosse equalizar e equilibrar o som do seu headset, certo? Uma coisa que eu acho muito importante vocês mexerem é nessa última aqui. Tá vendo, ó? A maior faixa de audição humana média. Que, no caso, é praticamente os nossos sons médios que a gente mais escuta. Então, aumente isso para dar ao seu som um tom mais nítido, com muito mais sobretons. No caso, reduza para remover assobios ou sons dolorosamente altos. Então, cara, isso aqui você tem que configurar de acordo com você, certo? Então, se você quiser um som mais nítido, deixa aqui, ó, pra cima. Um som que, teoricamente, se tiver muito assobio ou muito estourado, você dá uma diminuidinha que já vai ficar bem interessante. E aqui você mexe com as frequências. Cara, com as frequências eu não recomendo você ficar mexendo tanto, porque isso, sim, pode realmente estragar a sua frequência se você não entender, beleza? Deixa eu dar aqui, ó. Sei lá, vem aqui, ó, no gaming, por exemplo, ó. O nome é ignorar, certo? Vem aqui no gaming, faz a configuração que você tem que fazer e deixa com essas configurações, com esses threads aqui, certo? Que daí, sim, vai ter uma qualidade bem interessante pra você na hora de você jogar. Não vai dar aquela diferença, nada do tipo, beleza? Bom, beleza, Luquitas. Agora eu fiz a minha configuração aqui. Eu fiz tudo isso aqui, mas toda vez que eu fechar o software e abrir de novo, eu vou perder essa configuração? O que eu faço pra salvar essa pré-definição? Cara, é muito simples. Você vai clicar aqui, ó, os três risquinhos, certo? E aqui, ó, salvar nova pré-definição. Coloca o seu nome, então, ó, vou colocar teste, teste, ó, um momento aqui, ó. Teste, teste, e pronto. Eu vou dar um Enter, que ela tá aqui, ó. A nova pré-definição, teste, teste, foi salva. E como que eu seleciono ela, além de ela já ficar configurada aqui, certo? Ela tá aqui embaixo, ó, teste, teste, certo? Tá vendo que tem uma risquinha, ela separa, beleza? Eu já deixei aqui, ó, Code Warzone e também Config Legal, cara. Porque essas são as duas configurações que eu fiz aqui, que me deram uma satisfação interessante pra aumentar a qualidade do meu headset no meu jogo, então no meu filme, beleza? Bom, galera, eu tô aqui dentro do meu Code Warzone, então, e eu vou fazer a ativação desse som, porque tá com o meu headset padrão, beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, no botão pra ativar. Caramba, rapaziada! O som ficou realmente bem diferente. Olha, ficou bem mais imersivo na configuração que eu fiz aqui do Code Warzone, achei que ficou bem interessante, beleza? Cara, agora se você quiser fazer outras configurações pra, sei lá, ouvir mais graves, e então interpretar mais os tiros das armas, por exemplo, ter uma experiência mais casual, cara, dá pra você fazer isso em qualquer momento muito completo. E não, galera, não tem como você estragar o seu headset, a não ser que você faça aquelas configurações de aumentar os gráficos todos, os graves todos no máximo, e aí sim, é perigoso, tá? Mas se você balancear corretamente, de acordo com o seu jogo, cara, tá realmente muito, muito bom, ficou bem diferente, cara, dá pra ouvir certinho os sons, por exemplo, dos passos do meu bonequinho. Não dá pra vocês terem uma ideia, né, mas como vocês estão vendo a gameplay do meu Code, aí eu tô fazendo no teste aqui. E, galera, já coloca aí nos comentários pra qual jogo vocês vão utilizar e se as configurações te ajudaram. Bom, é isso, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já dropa o seu like e coloca aí embaixo se isso te ajudou ou não, beleza? Muito obrigado, até a próxima e falou!